Agora a gente faz um alerta à população em Teoflotone. Criminosos têm aplicado golpes por meio de ligações ameaçadoras, né? Com pedidos de dinheiro, né? Segundo a polícia, as vítimas incluem empresários e até parentes de policiais. A nossa equipe conversou com o assessor do 19º Batalhão de Polícia Militar. Os detalhes estão aqui. O Fantônia estava falando comigo ao vivo aqui, ele mandou esse material. Me explica como é que era esse golpe aí, Fantônia? É como é que algumas pessoas em Teoflotone estão sendo vítimas de um golpe. Mas não é aquele golpe que a gente está acostumado a noticiar, não. Esse é específico. Eu vou conversar com o Tenente Soudaz, que é o assessor de comunicação da PM. Tenente, essas pessoas estão se fazendo passar por integrantes de um grupo, uma facção criminosa? Então, pessoas mal intencionadas, utilizando aí do momento, desse momento aí de conflito, né? Entre facções criminosas aqui na nossa cidade, estão aplicando golpes, sim. Ligando para estabelecimentos comerciais, escolas. Muitas vezes conseguindo até o contato telefônico pessoal, né? Através de rede social, até mesmo com pesquisa na internet. E dizendo ser pertencentes a facções criminosas aqui existentes, para aplicar o golpe. Pedir dinheiro, pedir valor em PIX. E nós reforçamos a comunidade, a proprietária, estabelecimento comercial em especial, que fiquem atentos, denunciem esse tipo de situação. Trata-se de golpe, entendeu? Eles estão, pessoas maldosas, aplicando o crime de estelionato, utilizando esse momento para exigir quantinho dinheiro. Desconfie, denuncie, não faça nenhum tipo de transferência, nenhum tipo de transferência bancária, seja através de PIX, seja através de qualquer outro meio, para a pessoa que você não tenha conhecimento, que não tenha certeza da origem dessa ligação. Tenente Jodásio, dá para o senhor quantificar, detalhar, quanto que, às vezes, as pessoas já perderam nesse tipo de golpe? Nós não temos um valor específico. Nós tivemos algumas solicitações, algumas ligações telefônicas, fomos acionados para registro de algumas ocorrências envolvendo o tipo de golpe. Algumas ocorreram em algumas escolas e algumas em estabelecimentos comerciais. Conforme nós estamos dando publicidade, nós estamos orientando a população, diminuiu bastante a quantidade de ligações desse tipo de golpe. Mas aproveitamos a oportunidade que a imprensa está nos dando para enfatizar, para orientar novamente, as pessoas fiquem atentas, desconfiem e, qualquer dúvida, faça contato com as autoridades, ligue no 190 e denuncie esse tipo de situação. São números aqui da região ou são números de outros locais, até de outro estado? São números diversos, tanto aqui da região como de outros locais. Muitas vezes, as pessoas, até mesmo em estabelecimentos comerciais, prisionais, pessoas em estabelecimentos prisionais, acabam utilizando de telefones que têm acesso para poder estar ligando, aproveitando de um certo momento, para poder tentar retirar, arrancar dinheiro das pessoas aí, como já frisei anteriormente, pessoas mal intencionadas, querendo dar golpe em estabelecimentos ou, muitas vezes, o próprio comerciante. Agora, o senhor poderia citar alguns trechos? Como é que esse golpe, o que eles falam, como é que eles coagem essa vítima a atender o que eles querem? O indivíduo se identifica como pertencente a alguma facção criminosa ou fala, muitas vezes, que a pessoa é X9, que é aquela pessoa que está fornecendo informações, e, através desse tipo de mecanismo, eles forçam a pessoa a transferir uma determinada quantia, geralmente por meio de piques, para que eles não façam nenhum tipo de mal, utilizando de ameaça contra aquela pessoa. Algumas vezes, pessoas que não são proprietários de estabelecimentos comerciais, pessoas comuns, ou, muitas vezes, a próprio estabelecimento, atendendo ali o próprio proprietário, ou, muitas vezes, o funcionário que ali está trabalhando. Agradecer ao Tenente Jodácio. Bom, é que o Mestre, então, está aí uma nova modalidade de golpe, uma nova ação de mentes criminosos aqui em Teoflotone, e a polícia está atenta a isso e vai realmente coibir, e vai a orientação. Em dúvida, consulte a polícia, não caiu no golpe. Com as imagens de Victor Cuifo, Antônio Peço, para o Balanço Geral. Está dado o recado aí, foi o Antônio Peço. Não cair em golpe, né? Misericórdia, né? Já basta os problemas que a gente tem na vida, né?